Menina estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar Me prenda tua sem levar, me prenda tua sem levar, me prenda bela com o teu cabelo à lua, menina estás à janela Est山 by sensibilizada, tuhn ا quoique é著sta ne' quieren除 but Na da la daA! Na da na na ya ya! , na 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 ya na Na da na 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 ya! Na da na ya ya! Na da na ya! Na da na na! Na da na ya 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 ya! Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar Me prenda tua sem levar Me prenda tua sem levar Me prenda dela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela Os olhos requerem olhos os corações Corações, os meus requerem os teus Em todas ocasiões Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar Me prenda tua sem levar Me prenda tua sem levar Me prenda dela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela A janela A janela A janela A janela Legenda Adriana Zanotto